Ah, põe mais. Quê? Põe mais um pouco. Não tá bom? Não. O vinho é pão demais, rapaz. Aí, tá bom. Rapaz, hum. Muito bom. É gostoso? Não vai tomar? Eu vou pôr pra Ana ali, pro Júlio ali, ó. Vamos? Vamos? Mas fala, tá aprovado? Tá aprovado? Tá aprovado. Esse aqui que é bordô, esse daqui, ó. Ele é mais robusto, né? Mais forte. Mais forte, né? Mas é bom. É bom? Deixa eu pegar um golinho aqui pra... Pro Júlio. Ó o administrativo bom que eu tenho aqui. Ó, Júlio. Rapaz do céu. É vinho mesmo? Opa. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom? Quer uma golinha, amor? Não? Deixa eu pôr um golinho pra mim, então. Rapaz. Isso é administrativo, tudo cachaceiro. Bom ou não? Só não deixa a sua mãe ficar sabendo se você vem trabalhar e fica bebendo no serviço, né? Tá gravando? De menor ainda, viu, pessoal? Tem 18 anos, rapaz. Tem 18 anos, rapaz.